Primeiramente, liberdade e justiça para o presidente Lula, Lula livre. Mas, senhor presidente, nós temos acompanhado com extrema preocupação o estrangulamento da saúde pública no Brasil, imposto pelos sucessivos cortes de recursos. Desde a aprovação da Emenda Constitucional 95, em 2017, a situação vem tomando contornos dramáticos para o nosso povo, a ponto de a saúde se tornar o tema de maior preocupação dos brasileiros, segundo recente pesquisa de opinião pública. E não é para menos. A supressão de recursos tem reflexo direto na vida diária das pessoas. São as ambulâncias do SAMU que não circulam mais, é a falta de leitos nas UTIs, é a interrupção do fornecimento de remédios, é a suspensão de cirurgias, é o desmonte no programa de vacinação. Em valores reais, o orçamento da saúde pública, antes da Emenda 95, era de R$ 119,5 bilhões. Para o ano que vem, nós disporemos de somente R$ 113 bilhões. Ou seja, em três anos, ao invés do orçamento da saúde crescer, embora a população esteja crescendo, nós teremos uma queda real de mais de 5% nos investimentos da saúde. Isso significa uma intensificação no quadro de caos em que já vive a nossa população. O Brasil está sendo incapaz, depois dessa perversa medida tomada por Temer e aprofundada por Bolsonaro, de repor a própria inflação no orçamento da saúde, o que qualquer pessoa sabe que é impossível para fechar a conta. Em 2017, por exemplo, a gente comprava uma cesta básica por R$ 380,00 em média. Hoje, ela está em R$ 426,00. Então, como é que você compra essa mesma cesta básica, hoje mais cara, com menos dinheiro do que há dois anos atrás. É impossível. Você vai ter que cortar uma série de itens. E é isso que está acontecendo com a saúde pública no país. Somente em 2019 e 2020, o congelamento do piso da saúde imporá uma perda acumulada de R$ 20 bilhões ao setor. Ou seja, nós estamos espremidos por um teto e, não sendo bastante, ainda estamos reduzindo o piso. ou seja, temos um limite para não gastar mais e temos uma lei para não gastarmos menos do que um determinado valor e esse piso também está sofrendo com essa redução significativa dos recursos. Isso é catastrófico para um país que tem demandas crescentes nessa área e precisa aumentar os seus investimentos em vez de estagná-los e, pior ainda, diminuí-los drasticamente. E, quando este Congresso deu autorização para essa barbárie, os apoiadores dessa PEC diziam que era mentira, que não haveria redução nos gastos para a saúde, que não haveria redução nos gastos para a educação e ambas as áreas sofreram com cortes significativos. E os resultados trágicos estão aí para quem votou por aquela nefasta medida. Cada um pode conferir o imenso mal que fez aos brasileiros. Para 2020, o governo jogou mais de R$ 32 bilhões por fora do orçamento formal da saúde que só serão liberados por meio de créditos aprovados pelo Congresso. Na prática, é uma manobra para reduzir o mínimo obrigatório de investimento, retirando o dinheiro dos hospitais e das UPAs, por exemplo. Se o Congresso não aprovar esses créditos, o que acontece é que mais de R$ 14 bilhões serão tungados dos serviços de alta complexidade, como as UTIs, o atendimento a acidentados, cirurgias, prejudicando fortemente estados e municípios em todo o país. Todos estamos presenciando a volta de doenças que há anos estavam fora da nossa realidade ou absolutamente controladas. Estamos passando, por exemplo, por um surto violento de sarampo com mais de 3 mil casos confirmados nesse ano. E o que faz o governo? Corta em R$ 400 milhões os investimentos em compra e distribuição de vacinas. É um crime, especialmente contra as crianças brasileiras. O ministro da Saúde, o senhor Luiz Henrique Mandetta, é um profissional experiente. já foi secretário municipal. Porém, a sua gestão à frente da pasta tem sido pífia, sofrível, apagada, omissa, diante de um governo que agruide a saúde pública todos os dias. Ontem mesmo, foram liberados mais 63 agrotóxicos no país. Já temos a maior liberação de agrotóxicos de toda a nossa história. Alguns deles são novos, produzem danos que sequer são conhecidos ainda. outros extremamente nocivos à saúde e banidos de vários países. E o ministro Mandetta, em silêncio, três decretos presidenciais liberaram armas e munições que vão tornar milhões como alvos num grave problema de saúde pública. E o ministro Mandetta, ninguém viu. As regras de trânsito são alteradas para pior, tornando as vias brasileiras mais propensas a acidentes e mortes. E o ministro Mandetta, calado. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, dá novo impulso ao consumo de cigarros no país. os números de infectados com HIV explodem. Os remédios de distribuição gratuita somem. E o ministro Mandetta some também. Antigamente, se perguntava e se falava no ministro da saúde. Agora, é o omisso da saúde. É o papel que tem exercido o senhor Luiz Henrique Mandetta. Então, é lamentável que alguém que é titular de um dos ministérios mais importantes da esplanada seja tão omisso diante desse momento de tamanha gravidade. E até mesmo conivente com essa destruição em larga escala. e parece que seu silêncio não tem servido sequer a si mesmo. Haja vista que já correm por aí os rumores de que será substituído na próxima reforma administrativa desse governo. E o argumento segundo o que corre nos bastidores é de que ele vai ser substituído exatamente porque não defende essa necropolítica do governo Bolsonaro. Ele, como ministro da saúde, deveria se insurgir contra a possibilidade da ampliação do consumo de cigarros. deveria se insurgir contra esse decreto do desarmamento. Deveria se insurgir contra as mudanças na política de trânsito. Contra a retirada dos radares nas estradas. E ele ficou calado o tempo inteiro. E o prêmio que ele vai ter agora, segundo dizem, é ser demitido porque não defendeu vivamente. Foi apenas omisso em relação ao que eu chamei de necropolítica. Então, é lamentável que alguém que é titular de um dos ministérios mais importantes da esplanada seja tão omisso diante desse momento de tamanha gravidade. E até mesmo conivente com essa destruição em larga escala. E parece que seu silêncio, como eu disse, não serve sequer a si mesmo. Essa determinação de asfixiar o Sistema Único de Saúde por meio da permanente retirada de recursos é uma política de Estado para essa gestão que está aí. A proposta deles é tornar o SUS cada vez mais precário, é esvaziá-lo, sucateá-lo, inviabilizá-lo para em seguida acabar com ele e jogar a população nos braços da rede privada por meio de planos de saúde cuja cobertura é cada vez mais cara e menor. É um crime de lesa pátria, senhor presidente. O SUS que foi uma das maiores conquistas da Constituição brasileira de 1988 que é o maior sistema de atenção à saúde em termos públicos no mundo. No mundo ele abrange mais de 170 milhões de pessoas e no entanto está sendo montado de forma vil de forma criminosa de forma irresponsável. Mas vou concluir senhor presidente dizendo que as maiores vítimas desse atentado são os brasileiros e as brasileiras que estão vendo ser dilapidado o maior programa de inclusão social do mundo. É profundamente aberrante o que está sendo feito com a saúde pública e exatamente por isso o SUS precisa ser vivamente assumido entre as nossas bandeiras de luta antes que seja tarde antes que entre colapso total em prejuízo de toda a população brasileira. Muito obrigado pela tolerância senhor presidente. Eu que agradeço e cumprimento vossa excelência senador Humberto Costa que com a sua experiência na qualidade ex-ministra da saúde faz aqui alertas delicados sobre o tema da saúde pública e em defesa do SUS que tem serviço que tem Obrigado.